Se prepara As boloadeiras não dá pra encarar Oisο tá embaçada Na galopada Nem oito segundos oivinho não aguenta quando é sentada Nóis tá embaçada Na galopada Nem oito segundos o pinhão não aguenta com essa sentada Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se prepara As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar O atop dela chá pra caramba É a batom vermelho que os pinhão chegar As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar O atop dela chá pra caramba É a batom vermelho que os pinhão chegar Paranapa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa